Vamos para a segunda pergunta, que é da Regina Célia. Meu sofá é cinza, que almofadas usar? Então vamos lá, Regina. O sofá cinza é uma das cores mais versáteis que tem, tanto cinza quanto off-white. Você pode usar com várias cores, só que depende da sua paleta de cores. Ah, Carol, eu defini que minha paleta de cores é cinza, branco e azul. Então você pode usar as almofadas no azul, quadro no azul, tapete com nuances no azul. Ah, eu decidi que é cinza, branco e rosa. Então você pode usar almofada no rosa, adornos no rosa, enfim, quadro. E aí você usa aí dentro da sua paleta de cores. Escolha uma paleta de cores que tenha o cinza como cor base, que vai ser perfeito e você vai poder estar sempre trocando essas cores de adornos pequenos que você escolher. Como a capa de almofada, quadro, adorninhos, enfim. Eu trouxe aqui só algumas cores, então, pra você ver como que fica legal. Essa primeira aqui, sofá cinza com almofadas no cinza, no azul e quadros no azul. Então tem aí a combinação com a paleta de cores cinza, branco e azul. A segunda já traz um pouco mais de cor, então se você é uma pessoa que gosta de um pouco mais de cor, você pode ousar aí. Aqui nós temos, então, o sofá no cinza, algumas almofadas no laranja, tem algumas almofadas estampadinhas ali e um puff no azul claro, que combina aí com alguns detalhes do quadro. Tchau. 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 Tchau.